Por exemplo, o cara não vai aparecer ali, eu deixo a mira bem aqui ó, na altura da cabeça galera, não adianta você me andar com a mira assim, isso é coisa de nobe, ó, eu deixo aqui ó, quando ele aparece aqui ó, eu dou uma apertada bem aqui e mata, quer ver ó, fica vendo, ó, ó lá, hum, é, mas tem hora que não acerta, mas é mais ou menos isso. Ah, mano, a Revolução Francesa foi um bom movimento, velho, naquela questão, né, inclusive, aquela questão em que Zayu falou que não jogaria com o QNS, acabou que a Revolução fez com que agora tenha dois bons times na França, G2 e Vitality, sem essa Revolução em que Zayu e QNS não falassem, né, que eles iam ficar em times separados, talvez seria um time só, poderia ser um time campeão de Major, do mundo, de todos os campeonatos, poderia, mas agora eu acredito que a, 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 a França vive um bom momento pós-evolução. Beleza? Normal, todo mundo para ali, fica ali parado, né, normal, normal. 14 a 10, de onde? 14 a 10, 4 contra 4, PRD. Nossa senhora, velho. O que é isso, Deco? O que é isso, Deco? O que é isso, velho? Aí, aqui eu fui, aqui eu fui corajoso, hein, galera. Você picou a Alpe Bombeiro, pai. Aqui eu fui corajoso, hein, rapaziada. Tipo assim, eu lembro que nesse momento o jogo, acho que o jogo estava 14 a 12 para eles, tá ligado, mano? E era um momento que você não podia errar. Aí, eu lembrei de uma vez que o Archie falou assim na stream dele, cara, no momento difícil do jogo, os caras acham que você não vai sair do básico, do passo a passo. Os caras acham que você vai fazer tudo certinho. E aí, você tem que ser fora da curva, tá ligado? Para você garantir um round importante. Trompei escada de AW, tio. No último mapa da final, mano. Entendeu, Pedrinho? Como eu falei ontem, do Simple, o Zayu é pago para ganhar um X2. Tá vendo? Tá vendo que ele é o melhor do mundo? Tá vendo? Porque, tá vendo? Ixi, eu esqueci de tacar. O cara varou ali, hein? Pô, essas varadas, é um... E foi... Galera, a varada foi na cara. A varada foi na cara. Isso que é pior. Não foi no corpo. Levei a varada na cara. Mais dois e meio, mais dois e meio. Vou bangar meio de novo. Calma, vou bangar atrasado. Um, dois, três. Banguei meio. Estou cravado. Embaixo. Tem perto. Vou, vou. Pego. Entra no liga, entra no liga. Boa, mais um. Entra no liga. Entra no liga. O que ele conseguiu ganhar um terceiro? O que ele conseguiu? Isso é monstroso. Só o 1M4, mas ele fez muito trabalho. E agora o Electronic, ele tem a bomba. Ele vai ir direto para isso aqui. Ele sabe onde eles estão. Ele sabe onde ambos estão, por certeza. Então, isso não é impossível. Mas Valde está se sentindo no outro lado. Ele vai ter tido no face. E aí, o Electronic. Come back in. Olha. Salve, Gauleia. Salve. Tudo bem? Bom. Camisa nova? Gostei bastante. Obrigado. Valeu pela mamada. Ah. Quantas camisetas pretas você tem? Um beijo na nuca. G3. Circo. O seu pai trabalha na relojoaria? Não. Ele é desbogado. Ah. É porque você é uma pulseira. Obrigada. Ah. Que custa aí tantos reais. Uma joia. Quer dizer, uma joia. Eu achei que a virada já era nossa, velho. Eu comemorei, velho. Pode pagar, Gal. Ah. É, então. Olha lá. Apareceu a bunda aí, Tariki. Ah, mano. O Tariki deixou a bunda pra fora, velho. Vazou a bunda, mano. Não acredito, velho. Nossa. Pode ir aí, bot? Dois atos. Dois atos. Dois atos. Ace. Ouvi ace. Não tá close, não tá recuando. Nossa, e que... Não, cara, é forte demais, pô. Aí neve, aí neve. Acaba só aí neve aí. E dá risada. E dá tap. E dá spray. E mata no eco. E dá risada. Olha lá. Olha o round dele, olha. 4 balas. 4 HS, velho. E dá risada. Vou falar um negócio. Eu te digo mais. Nossa. Der Sheeran, pedimos lá. Vem aí. E eu te digo mais, viu, lindinho. O amor é sábio. O ódio é burro. E eu tô cheio de ódio. Às vezes, a Bano, o Nauk também. E aí caiu, caiu, caiu. Aí caiu, é aqui. Caiu. Meu Deus, velho. Caiu. O Simple caiu, velho. O bicho, velho, aparentemente, tinha um buraco embaixo da mesa ali do Simple. Ele caiu, velho. Meu amigo. Ah, voltou. 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 Tá aí, voltou. Safe. Abriu, abriu. Passei, abre. 2, 3, e? Que isso, mano? Quanto é você gostar? Quanto é o maior? Mano, que... Foi essa, cara? O Simple vai voltar. Ó. Aqui é uma coisa legal de vocês aprenderem também. O Simple vai ver o Mantu aqui 200 vezes mais do que o Mantu vai ver ele. Porque ele vai vir abrindo, ó. Pixel contrário. Você tá esperando... Ó, ó. Tá vendo, ó. O Mantu não tá enxergando o Simple. Por que isso? O melhor jeito que eu gosto de explicar é o seguinte. O cara tá cravado num pixel aberto. O pixel contrário tem vantagem, entendeu? Então, quando ele abre num pixel contrário, do lado diferente do qual ele tá esperando, você vai enxergar primeiro. Quase sempre. Não sempre, mas quase sempre. Então, ó. Aqui ele vai ver muito, ó. Pode... Podia até andar mais uns dois passos para a esquerda se ele quisesse, mano. Troquei. Mais um, mais um. Dois caras eu ganho, mano. O L é seu. O... 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 Vem em mim! Vem em mim, moleque! Beitou pro cara da rampa. Esse vestido foi... Essa parecida dele foi boa. Agora tem um cara lá pra jogar lá em cima, ó. Ó lá. Tá beitado, ó. Não, cara. Você é um jogador profissional de Counter-Strike. Você é um jogador profissional de Counter-Strike. Profissional, Issa. Eu chamo você de o Buzzley Cozizira, mano. Locão, nice. Manda um salve pro meu time, Tim Mamey. Somos fãs da sua telinha. É nóis, é nóis, Tim Mamey. Tim Mamey. Ah, fiscal na moral, velho. Pode? Pode, frikzudo? Ó. Morreu. Morreu? Morreu. Sou AWPer. Morreu. Fale aí. Pode ir pro Valorante, que eu sou AWPer brasileiro. Pode ir pro Valorante, que eu sou AWPer brasileiro. Hã? Morreu. Chitado. Reportei, pô. Acho que vai ter varanda, viu? Eu dei pro fundo. Eu tô pro altar, ó. Dois pro fundo, porque eu tirei a mira. Dois fundo, comendo. Dois fundo, comendo. Dois fundo, BT. Ficulindo. Um AW e um comendo. Ficulado. Ele sabe que eu vou pegar ele. Ele tá nem vindo. Ele é esperto. Ele é esperto. Vou fingir que não vou pegar ele. Vou vir pra cá. Vou dar o fake nele agora, hein? A hora que ele for lá pegar, eu... Tomou o fake. Tomou o fake. Tomou o fake. Pode ir? Pode ir, Gozuda? Isso tem na live do KZ? Não tem, né? Não tem. Sigo aqui, dando ruim, ponta de faca. Vazio por dentro, caço algo que vai. Acho que enfim, encontrei uma estrada. Então eu, não paro por nada. Sigo aqui, dando ruim, ponta de faca.